Que bom viver como é bom sonhar O que ficou pra trás Passou e eu não me encontrei Foi até melhor Tive que pensar em algo novo Que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos De criança que só quer brincar E não tanta resposta Mas a vida cobra sério E realmente não dá pra fugir